Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do EsporteTuber. Estamos aqui no ginásio do Sesc do Adelo para mais uma transmissão ao vivo do Esporte. Dessa vez Taekwondo, aqui realizando mais uma etapa em São Luís. Parceria que deu certo entre Sesc e Federação Maranhense de Taekwondo. Estamos em uma luta bem esperada aí do feminino. Já com empate técnico, já solicitando aí da equipe de arbitragem a decisão. Por enquanto, 14, vermelho, 17, azul. Estamos aqui na tentativa desde as 15 horas para retomar esse sinal. Realmente São Luís complicou aí a questão da internet. Mas conseguimos retornar aqui a essa transmissão. Vamos colocar aqui prazo 17. Não foi anunciado aí, também ficou sem energia aqui no Sesc. Não foi anunciado o confronto. E o combate aí bem acirrado, levando inclusive a equipe de arbitragem para a tomada de decisão. As duas participantes bem ativas no combate. Não teve uma clara situação de que a gente possa definir quem mais atacou. E agora foi alterado. Foi retomado pra cá. Agora tudo igual. Foi encontrado um golpe. E já tá valendo. Retomada a luta. Muito chute alto. Olha ele buscando a região do rosto. A região do capacete. O meu objetivo não é atingir o rosto, sim o capacete. 24, 20. Já tivemos mais 4 pontos. Tivemos 3 pontos de um lado. E 4 pontos de outro. 24, 20. 24, 20. 24, 20. 24, 21. 24, 21. Valeu, 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 valeu. É o chute alto. 25. 25, 21. Outro momento aí de decisão. Aqui pra arbitragem. Assinalou a vitória. Acho que fechou em 2. Restando ainda... Esse combate aí valeu 2... Tá valendo como 2 minutos. O tempo pra esse combate tá sendo um período de 2 minutos. Tá valendo como 2 minutos. Como não tivemos aí a transmissão do primeiro round. Vitória pra equipe de vermelho. E agora no segundo round pra equipe... A equipe azul empatou. A Larissa. Vai a equipe fábrica de campeões. Fechou aí 25, 21. Vamos zerar e vamos aguardar agora mais 2 minutos de combate. Agradecer também a escritura de esporte ao lado de Brito Cupu e seus patrocinadores aí pra... Pra que pudesse que viabilizaram a vinda de atletas. Contou aí a equipe vermelho. Mais um chute alto. Conseguiu o chute alto. Conseguiu 4 pontos. Foram 2 chutes de 2 pontos. 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Para o protetor. O protetor tá se soltando. E 6x3. 6x3 pra equipe vermelha. Esporte aí de muita velocidade, Taekwondo. 11 minuto e 40. 2 minuto e 32 minuto e 60. 5 podeis de... A给va vermelha. 6x3 pra Quintana은inho dei 20muto. 7x3 pra equipe vermelha. 8x4 pra equipe vermelha. 9x2 Sky Zweck. 5x4 nasce. 8x5 flats. 8x3 wow. 10x3 zas. Um minuto e vinte e cinco Seis a quatro Sete a quatro Conseguiu mais um golpe ali de um ponto Outro soco acertado Oito a cinco Nove a cinco Está investindo aí a equipe vermelha nos retos Um soco na região Do tronco Nove a cinco Doze a cinco agora E oito a cinco de combate Vitória por dois a um para a equipe vermelha Finalizando mais um combate, vamos zerar aqui nosso placar e aguardarmos os combates. O André tem Jesus, faz o coração Luiz Ricardo, agro, protetor vermelho E oito a um para a equipe vermelha nos retos E oito a um para a equipe vermelha nos retos Mais um combate aí com muita velocidade Agora sim os golpes bem mais elaborados E vamos ficar atentos a esse combate Ainda hoje teremos A disputa na faixa preta Autorizando mais um para a equipe vermelha nos retos Quinta Três pontos para a equipe vermelha Três a um Cinco a um Sete a cinco Sete a cinco vermelha Nove a cinco Conseguiu mais dois pontos A equipe vermelha Outra vez a preocupação com os protetores Aí no caso a caneleira É um combate de muita iniciativa É extremamente ofensivo Dez a cinco Dez a cinco Outro chute bem colocado Outra vez Quatorze a cinco Dezoito a cinco Um minuto Finalizada essa primeira parte Dezoito a cinco Vitória da equipe vermelha Vitória da equipe vermelha Dezoito a cinco Vamos fechar Esse primeiro round Dezoito a cinco Um a zero Para a equipe vermelha Para você que chegou através de um link Aproveite e compartilhe Esse mesmo link Se inscreva no canal Caso a gente tenha que realmente fazer uma outra Criar um outro link Uma outra conexão Estamos aí com muita dificuldade Para essa parte da tarde Manter A nossa Manter um link apenas para O período da tarde Também pela manhã tivemos que abrir dois links E ainda não criamos a nossa playlist Vamos deixar aí As lives Salvas nas playlists Na playlist Taekwondo Para você posteriormente procurar Achar com mais facilidade Ao tentar aí Assistir os vídeos novamente Para quem perdeu os combates da manhã E agradecer A cidade de Guiticupu Na figura do secretário Dos patrocinadores Que aí Apoiaram Que apoiaram a vinda De seus atletas Para essa fase Aqui em São Luís Para esse encontro Aqui em São Luís No Sesc Deodoro Combate ainda em intervalo Atualmente acontece ali Um contato Não intencional Região do Maris Região Já aconteceu também Uma contusão A nível de ombro Estamos aguardando ainda Aos combate de faixa preta Aos combates de faixa preta Faixa preta ainda Acontecerão Neste sábado Também a gente tem a presença Do presidente da confederação brasileira Do presidente da confederação brasileira De Taekwondo Esteve aqui pela manhã Com certeza Estava descansando aí da viagem Deve marcar presença aí Na reta final do evento É Dentro da equipe de azul Precisamos empatar Esse segundo round Vai pro contato Vai pro contato Tudo igual a 2x2 4x2 4x2 Azul Consegue aí A tomada do placar A equipe azul Um minuto apenas De combate Tudo igual 4x4 Opa Teve um golpe ali Que valeu mais pontos 14 Agora 14x4 Pra equipe vermelha 16 Golpes precisos Golpes valiosos aí Da Da equipe vermelha Saltou bastante aí 16x4 17x4 18x4 Agora Mais um golpe Computado Mais um ponto 13 segundos Já comemora aí Os amigos e Componentes da equipe De vermelha Já comemora essa vitória 22x4 22x4 Fim de outra Fim de outra Vitória 2x0 Fechou em 26x4 Fechou em 2x0 A equipe vermelha Podemos então Finalizar mais um combate Zerar aqui o nosso placar E aguardarmos o combate Seguinte Vamos ver o que vem por aí Muitos combates ainda Teremos aí a tarde toda Um pouco da noite ainda Com certeza De muito combate Para você Aqui no Esporte Tudo Se inscreva Compartilhe Deixe seu like Maria Clara Azul Outro combate Agora no da Feminino Danilo Rodríguez Ávita Projetor azul Carlinhos Vídeo Ávita Projetor vermelho Chate liberado Fique à vontade Pela manhã Tivemos também Muita participação Nas transmissões Aguardamos também Agora na parte da tarde Muita interação De você Conosco Aqui no canal Para esse sábado De taekwondo Consegue 2 pontos A equipe vermelha 4x2 Agora 6x2 Vermelho 6x2 Vermelho 6x3 6x3 8x3 8x5 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 Agora vamos receber aqui A presença do especialista Da área Nosso atual presidente É o Jeová Está aqui conosco Vai ajudar agora na transmissão Vai participar junto com você Doutor Atelinha Vamos deixar aqui aberto o microfone Para ele Fique à vontade Jeová Olá boa tarde Hoje ainda teremos faixa preta Não é isso Jeová? Isso a gente vai ter a luta dos Na categoria Finalizando a categoria Cadete Júnior E adultos Então muito taekwondo Para quem está Doutor Atelinha Para acompanhar Amanhã teremos programação? Não, só hoje Tudo hoje Programação O evento Foi voltado Para um dia só Um dia só Conhece as meninas As academias Também Não conheço Uma de academias Que se afiliaram agora Com a Federação Maranhense De Taekwondo A gente não tem muito Contato com elas Primeira vez que eu estou Vendo elas lutando O crescimento foi bom Esse ano Para o Taekwondo Tivemos novos atletas Revelações Nós tivemos Um grande resultado Nesse ano Durante o ano A gente teve um bom resultado Na Copa Nordeste De Taekwondo Nós conseguimos trazer Para o Maranhão 16 medalhas de ouro 4 de prata E 3 de bronze Beleza 3 a 6 Hein gente 13 a 6 Rolou aí uns pontos Aí Jovás Queria que você Deixasse aí A par da Da situação Que a gente está Nos acompanhando Quem não faz parte Desse universo Das lutas Das artes marciais No caso Agora é um esporte olímpico Desde quando virou Esporte olímpico O Taekwondo O Taekwondo Desde 2000 Que ele estreou Nas olimpíadas E assim Vem ganhando Seu espaço Nas competições Mundiais E Como o esporte olímpico Vem mudando As suas regras De acordo De cada Jogos olímpicos Hoje nós estamos Utilizando uma regra Melhor de 3 Que ganha o primeiro round O segundo Se empatar Vai pro terceiro round Não pode haver o empate Estava preocupado Estava preocupado Agora há pouco Em falar A mudança Do tempo Se era round Se não era E eu estava Muito preocupado Em relação a isso Então realmente Acontece Se conseguir fechar Em 2x0 Em 2 rounds Fecha a luta A gente observou Que teve uma luta Que teve um tempo De 3 minutos Não De 2 De 2 As finais As finais Aumentaram o tempo De 2 minutos Prepara O Andrei Jesus Fábrica Protetor azul Muniz Ricardo Ábito Protetor vermelho Tá em texto Das meninas Essas aí São categorias De base Taekwondo Aí se preparando Pra quando chegar Na faixa preta Já tá bem Um balanço Pra esse evento De hoje Quantas lutas Mais ou menos Quantos combates Não De maneira bem É combate Pode ser utilizado Combate Mas a gente Utiliza mais A palavra em coreano Queerugi Que é a mesma coisa Queerugi Nós tivemos Comitê também não usa Comitê Comitê Só pro Karate É uma palavra japonesa A gente utiliza mais Em coreano E a gente vai se aproximar Bastante Viu Jeová De vocês Pra gente Levar essas informações Pra todos Pra todos Que acompanham Esporte Chamador E esse universo Que é um universo Porto explorado Que a gente sabe Que a sociedade A gente imagina Que uma sociedade Com muita prevenção A violência Seria Uma das prevenções Seria O ensinamento De alguma arte De alguma arte Marcial No caso agora Um esporte olímpico Mas ainda vamos Denominar como arte Marcial Pra que tivesse Esse controle Esse controle Emocional E também O combate Essa violência Que não tem A 20 São os pontos Mais complexos Mais elaborados Não é isso? É Tem uns chutes De frente Esses que vão Diretamente De frente Sem Sem o giro Que vale Dois pontos Cada chute Encaixado No protetor Do tórax Nessa proteção O azul Ou no vermelho Vale dois pontos O chute Tiratório Vai estar valendo Três pontos Então Por grau de dificuldade Ele vale três pontos Então Quem for acompanhar A faixa preta Vai ver de tudo Vai ver de tudo Porque o objetivo Do faixa preta É triscar Fazer mais pontos Na altura do rosto Que é onde A parte que A contagem De pontos É maiores Cada chute Triscado Na faixa Tem um valor De quatro pontos E giratório Cinco pontos A equipe vermelha Fechou em dois a zero Trinta e três Agora A cinco Já fechou esse combate Estava valendo Com classificação ainda Isso aí Ainda classificação Isso Valendo classificação Sobre a regra nova O que temos De mais significativo Alguns atletas Acabaram estranhando Vocês percebem Que quando muda a regra Se bem que a gente Não vê a questão Da disciplina Perante a arbitragem É algo extremamente Interessante Do ponto de vista A gente vê o atleta Com todo respeito Tanto ao seu mestre Quanto à equipe A gente não vê Uma contestação direta Não é isso? Isso É porque Dentro do regulamento Do atleta Ele já tem Essa conduta Já é cobrada Essa disciplina Do atleta Tanto do atleta Tanto do técnico Caso o técnico Não obedecer A regra Da competição Ou da decisão Do atleta Ele pode ser punido Tornando uma Desclassificação Uma punição De seis meses A um ano Sem competir Essa categoria É Júnior O de protetor vermelho Ele competiu Agora no jogo Da juventude Ele é da cidade Brítico Por Maranhão Ele ficou em quinto Colocado Na competição Do jogo Da juventude Imperatriz Também é forte No taekwondo Ou só judô Imperatriz É forte No taekwondo Lá nós temos O atleta Evandro Silva Que ele Ele foi campeão Agora no Grand Slam Já foi campeão Brasileiro E já teve atletas Com vários x Também Nível nacional Agora a gente vai pedir Para que o Jeová Se ele tiver aqui Com um tempinho Para ficar conosco Aqui Para ele Tentar Agora Observar os golpes Mais elaborados E tentar Passar para vocês Que estão do outro lado Essa categoria Agora De faixa vermelha Categoria Júnior De taekwondo Está valendo Chute giratório No tórax Chute giratório Na cabeça Também Chute altos Na altura do rosto Onde equivale A maioria dos pontos Informação importante Jeová As faixas Tu quer dizer que Cada Qual é a primeira faixa Do taekwondo A faixa branca A faixa branca A faixa branca Seguida São quantas faixas São Dez Onze Faixas Altos Para chegar Na faixa preta Já essa faixa Vermelha É qual Terceira Segunda Essa aí Já é a segunda Para chegar Porque a gente Confere Na hora Decrescente A faixa preta Já é a décima Primeira Décimeiro Dan Que chama Também Primeiro Dan Primeiro Dan Sou da época Do canapia Ainda Então Eu tenho Algum conhecimento Bem Só aqui Mas Eles são Quais Faixa preta A gente percebe Olha A agressividade É maior Chute no rosto Ele Levou uma queda Ele vai levar Uma falta Pela queda Mas É marcado O chute Vale ponto A queda Não Ele é uma falta E essa falta É convertida De um ponto Para o adversário Caso tenha Outra queda Ou não Na mesma queda Já vale um ponto Já vale um ponto E ele Conseguiu acertar O chute No rosto Do adversário Um Que a gente Chamamos de Anteague Né E foi marcado O ponto Mas o ponto Foi marcado Para o adversário Não foi marcado O ponto Para ele Por de vermelho Então falta um ponto Para a equipe Na verdade O vermelho Caiu Não é isso O técnico Deveria Ter levantado O cartão Para solicitar O ponto Danilo Então permaneceu Mesmo 4 a 0 O árbitro É o árbitro É porque Estava em posição Errada O azul O azul Estava para o lado De lá E ele Confundiu O lado Mas ele Tirou os pontos Do azul E vai dar os pontos Para o vermelho Corrigiu A marcação De ponto Que foi errada Dos árbitros Caiu De novo Outra pontuação Mas Se levar 5 faltas De queda Já levou A segunda falta Ele está caindo Muito Mas marcou O ponto Opa Deu outro chute Tiratório Marcou 5 pontos Do chute Tiratório Ele marcou 5 pontos Mas ele está Cometendo muita falta No teikon do Nessa nova regra Ele não pode Cometer mais Do que 4 faltas Quinta falta É a desse Quase fica Muitos pontos Rolou Nesses segundos Nessa fração De segundos 15 a 8 O azar Pode ter Acrescentado Pontos demais Mas ele Acertou Um chute Tiratório O técnico Não está Orientando bem O atleta Ele Sobre as palmas Também tem que ficar Atento à pontuação Nesse, Jeová Isso É muito importante Essa participação Do técnico Nesse acompanhamento Ele como é Meu aluno Então estou aqui No pé em 8 Se quiser Voltou um ponto 14 a 8 Mais um ponto Acrescentado 14 a 9 Vamos tirar um ponto Do vermelho Realmente que Jeová Anunciou Foi acrescido O ponto a mais Muito rápido Muito rápido 22 a 9 Mais um Sute alto Interessante demais O combate Já é uma prévia Ele levou Uma faixa preta Ele levou Uma falta O Luiz está ganhando De 29 pontos Mas ele levou Uma falta Porque puxou Também o de azul Deu uma puxadinha E não pode Dar essa puxada O Luiz Ele perdeu Ele perdeu Foi por falta Ele perdeu Para ele mesmo A gente faz a história Ele perdeu Ele cometeu 5 faltas No momento que ele comete 5 faltas Ele perde o round Vermelho Vermelho perdeu Vermelho perdeu 1 a 0 Porque o atleta tem que fazer os pontos Mas não pode aumentar falta O máximo de quantidade de faltas São 4 faltas A quinta falta Já perde o round A quinta falta Nós estamos indo para o segundo round Ele tem que ganhar Esse segundo round E tentar ser campeão Na categoria Aqui o Jeová Para quem não conhece Nós temos presença Aqui com a nossa equipe Do Esporte Clube Abriu as fotos Ele está contando com a gente E fazendo esses comentários Deve belíssimo Sobre Abriu as fotos Começou Segundo round O azul começou fazendo falta E o vermelho começou a marcar no ponto Muito bom o atleta de vermelho Mas ele deu uma vaciladinha Na marcação de ponto O surf também conta ponto no Taekwondo Mas tem que ter É um ponto extra Mas o surf tem que ser com a potência Olha aí O atleta deve ter que ficar atento Não para cá e no... E no... Esse segundo round A gente foi de um minuto apenas É, porque não é final Só final que é... São dois minutos É, final Só final Só com um minuto Só Eles não mudaram É final Oito a cinco segundos Oito a seis Foi campeão Foi campeão dos Jogos Escolares Jogos Escolares aconteceu aonde esse ano? Qual foi o ginásio que foi? Foi na Escola Magnória No Instituto Magnória Estou atento Mas ele levou uma queda 21 a 9 21 a 9 vermelho Ele está com duas faltas Não pode mais cometer faltas É isso Ele tem que controlar a falta Tem que controlar a falta Duas faltas para cada lado Um round Duas faltas para cada lado Esse vermelho agora empatou Conseguiu o empate Fechou aí 21 Fechou aí 21 a 10 21 a 10 Agora tudo igual A partida agora foi empatada Não é isso? Isso Agora foi empate Agora 21 a 10 Para o terceiro e último minuto e 30 É o É isso aí Uma perda para o que vai acontecer daqui a pouco Com os atletas de faixa preta Muita dinâmica dentro do Taekwondo O Luiz ele Ele deu uma segurada nas faltas nesse segundo round Controla um pouquinho Corrigiu um pouquinho o erro dele no primeiro round Mas ele quase nocauteava o adversário É favorito né O vermelho aqui é o Luiz É favorito na categoria Lá de Buritikupu De Buritikupu Além do Taekwondo ele vai fazer esporte de carro motocross Então tá aí para ver se quer de Buritikupu região Sendo representado aí pelo Luiz Baixa vermelha né Luiz Isso Isso Vamos lá De novo Ele é muito bom no anti-agui Falta Ele deu uma falta Dizendo que ele segurou o adversário Hoje não O que foi isso Tá tirando os pontos que ele fez Porque achou que Ele usou o agarrão Puxando para poder fazer marcar o ponto né É por isso que o árbitro tirou O ponto que ele fez na cabeça Então volta aí Vitória parcial Pode isso aí É É uma força de corpo a corpo né Contra a ponta também Pode fazer quando o atleta tá chutando Olha O atleta foi chutar Mas não aguentou o peso Corvo a corpo Ficou a segunda falta Eu tô achando que o atleta de azul Ele não vai aguentar muito Já tá fraco Já Vai levar falta Dois a um vermelho Ele tem Ele usou só o corpo E tá aproveitando Quer ganhar a luta só na falta Vai derrubar de novo o adversário O arco para Tem três segundos Deu falta por dois Porque os dois estão evitando o combate Quatro a dois Esse round é um round definitivo O de protetor azul parece que tá um pouquinho já cansado Tudo igual Quatro a quatro Outro Olha aí Entrou Entrou de novo Knockout No tiratório No tiratório No tiratório Knockout Knockout Agora fui Ele botou com vontade agora Veio pra luta Desistiu Desistiu a luta Quais foi knockout Aí ganhou pro knockout técnico Luiz, né? Ele vem com o todo no terceiro rádio, no segundo, no terceiro, acordou com a luta. Nós vamos fechar aqui esse belíssimo combate em 12x4, foi a pontuação desse combate, vitória por 2x1 do Luiz, lá na cidade de Buiticupô. Parabéns aí a todos, parabéns aqui em incentivo esporte, parabéns aí à academia, academia que proporciona a esses atletas essa oportunidade da plástica esportiva e das artes marciais. Vamos finalizar esse combate e aguardarmos aí o combate seguinte. primeiro combate faixa preta, é isso, Joval? Isso, é o primeiro combate faixa preta. Tá aí pra você que tava pedindo aí muito esses combates, tá aí muito esperado e não perdemos nenhum. Vamos para o primeiro combate. Buiticupô também. Professor também, né? É. Ele tá comandando, coordenando a equipe. Ele foi atleta, ganhou várias competições na categoria infantil, categoria cadete, e agora ele retornou exposta, até um pouquinho acima do peso da categoria dele. Existe questão de peso, Joval, não é como? É favorável o peso. Mas existe essa classificação de um peso no luto contra o outro peso ou tanto faz? Existe. No Campeonato Brasileiro a gente tem nove categorias de peso, né? Na categoria adulto, na categoria cadete, infantil e júnior. Nós temos nove categorias de peso. Já nas competições mundiais já são quatro categorias de peso. A altura também é um fator... A altura é um fator de... É uma vantagem? É isso. É uma vantagem? Que é mais alta? Uma vantagem. Hoje os atletas de elite da seleção brasileira de Fikonô, eles têm um peso bem leve e bem alto. O Danilo pegou um chute direto na altura do rosto. O Danilo é o de azul? O de azul. O de azul. O cara é bem experiente. Saiu de vermelho. De vermelho tá contra a luta. O Danilo aí faz esparro com o Luiz, mas ele não aguenta o pontapé do Luiz na academia. É, tá bem melhor aí nesse primeiro round. Eu acho que o Danilo tem que se concentrar pro segundo round, porque eu acho que pra buscar esse... O cara é muito rápido. Buscar essa pontuação aí, é provável que ele busque essa pontuação em um minuto e três? Não, né? É, no Taekwondo é... Treze, tá em três. Treze, pode fazer... Dá dois chutes tiratórios, já chega perto. Se ele acertar dois chutes tiratórios na outra na cabeça, mas pelo jeito ele ainda é muito bom em giro. Quinze a um. Quinze a um. Danilo de lá de Grit Cupu vai... Vai sendo surpreendido aí. Não sei, não surpresa. A três a três. Dezoito a três agora. Dezoito a três. É, a potência é muito rápida. Se ele estivesse abaixo um pouquinho do peso, ele podia estar pegando um atleta mais leve, da mesma altura, podia estar até melhor pra ele na competição. Como ele está acima do peso, ele pega um atleta um pouquinho mais alto, né? Vinte a três. Terminou. Ganhou o primeiro round, o vermelho. Um a zero para o... Equipe vermelha, o nome dele, do... Da equipe vermelha, eu não sei o nome dele, mas ele é da equipe... São Luís. Fábrica de campeões daqui de São Luís. A força foi ele. A EF, 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 um pouco abaixo, acima da EF e um pouco a altura. E o Arthur que está habitando a luta, bem experiente, que está controlando a luta, é o Mestre Jeffs, Arthur que atua direto nas competições nacionais, em jogos colados, em campeonatos brasileiros. Vai dar uma falta aí. O placar não foi zerado, não foi retomado ali o placar, está em pausa, o placar oficial. Tem que zerar. Não é isso, Jovan? Isso, vai zerar porque é outro round. Existe delay também no placar de vocês, que a gente observa aí nas florações, os placar. Esse placar já é um placar adaptado, já é bem mais rápido do que o sistema tradicional dos placares eletrônicos, então não tem tanto problema como a gente observa nas outras federações. 1x0 para a equipe vermelha, foi falta cometida ou foi ponto mesmo? Foi falta que ele cometeu, que ele atacou antes do ar, daí nisso a luta. 3x2, ele vai aproveitar, ele vai aproveitar o meio, o cara está aproveitando a altura do Danilo, que é mais baixa, e acertando a cabeça. Ele está pedindo para o Arthur o cartão, o Arthur levantou o cartão, o técnico dele levantou o cartão lá, solicitando o cartão, que o cartão seria uma revisão de ponto, é isso? Isso, que ele acertou o ponto na cabeça e não foi marcado. Aí o Arthur vai chamar os outros artes laterais para confirmar a pontuação, se aconteceu ou não. Então pode ser que a gente alture aqui o placar também, por enquanto vai vencer na equipe vermelha, por 7x4. Foi colocado essa câmera aí para poder fazer esse vídeo replay, da luta que é utilizada nas câmeras laterais, mas deu um problema no sistema do HD. Sim, sim, eu queria te perguntar a funcionalidade desse, que temos aqui um joystick que computa lá os pontos diretos, com o placar, muito interessante aí essa tecnologia usada aí na federação de Takundi, viu gente? E a minicâmara, ela pega as imagens que o bloqueou. Existe um sensor também no equipamento? Os árbitros não viram, não, não. Só tem já nos Jogos Olímpicos, e a Confederação Brasileira já tem esse material, os protetores eletrônicos. Então, eu vou pedir um patrocínio aqui, se o vídeo chega a um patrocinador, quiser patrocinar, quiser fazer contato com essa aderação. No mínimo, a área de luta já melhoraria muito. E a gente ia ficar mais rápido a competição. 11x11, 11x11, tudo em parte, hein? O Danilo acordou, o Danilo acordou na luta, e o de vermelho pode fazer mais falta, se ele fizer uma falta, ele perde o round. E o vermelho fizer uma falta, o Danilo vai levar o vermelho lá, se ele fizer uma falta, ele perde o round. Ele tá com a... Tá com quatro faltas, são cinco? São cinco, se ele fizer uma falta, ele perde o round. Ele tem que, tipo, buscar a melhor falta. É, levar ele meio pra fora da área. E ele tá segurando, ele tá segurando. Ele tá segurando. 19x14, vermelho. Aí, fez a falta, quase. 22x14. Quase ele fazia a falta, quase ele saía. 26x14, vermelho ainda, dominando, acho que, mexe o Ronaldo, não percebeu que o ginásio já tá escuro, né? É, o SESC tem uma boa iluminação, o ginásio com uma iluminação na posição vertical, né? Que é o ideal. 29x14. 29x14, vermelho. pra cá atualizar, 31x14. Mais um ponto aí. Um golpe com uma apontação alta, pegou agora pra 31x14. E ele precisa de um assalto, Danilo. 30 segundos. E ele precisa fora da área de luta. Lutou muito, Danilo. Ele melhorou. Até no segundo round, ele deu uma puxada no... Primeiro combate do Diego, como é que funciona a classificação, são quantas lutas pra chegar na final, ou é mata-mata já, como é que funciona? Dependendo das chaves de luto, de acordo com essa categoria, né? Então pode ser o jovem mata-mata ou não? Não, acho que eles dois já era a final. Então, Danilo acabou perdendo aí por dois rounds a zero. Vamos deixar registrada a vitória da equipe vermelha. Combate interessantíssimo aí, combate abrindo. Aí a faixa preta. Teremos faixa preta ou com faixa vermelha, pode? Pode, na categoria júnior. Pode, né? Na categoria júnior. E na categoria cadete. O adulto que não pode. Quer dizer, com o jovem pode chegar até a faixa preta? Como é que funciona? Porque a faixa preta tem uma certa idade, uma certa... O regulamento estabelecido para a confederação é, com 12 anos, já ser faixa preta, já. Que é a idade que já disputa a categoria cadete, que já vale vaga para o Mundial. Que é a categoria abaixo do... Acima do infantil. Que é de 12 a 14 anos. Existe muita... A famosa zega no taekwondo, uma faixa abaixo da preta venceu a faixa preta. É comum isso ou não? Hoje acontece muito isso. Pessoas que vêm fazendo um treinamento e de repente aparecem. O que aconteceu hoje nos últimos Jogos Olímpicos, atletas, principalmente na região do Nordeste do Brasil, né? Estar na seleção. Que de primeira a equipe que ficava na seleção é só a galera do Sul. E hoje a gente está mudando esse quadro. Entra Norte, entra Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Na região Nordeste, você poderia citar qual federação? Qual é os atletas com o maior destaque aí? Qual o estado? O maior destaque é nível nacional. Hoje nós temos Natal, né? A Federação de Pontiguar, do Rio Grande do Norte. Para o estado da Paraíba. Atletas altos, né? Atletas altos, né? Atletas altos, né? Atletas altos, né? E eu observi que os atletas de lá, da região... Da região da Paraíba, Pernambuco e Natal, são atletas bem selecionais. Atletas bem altos, né? Atletas bem altos. Principalmente o jovem hoje, o adolescente hoje, eles estão tendo uma altura excelente para o esporte, né? Principalmente para o Taekwondo, que tem que ter uma... 6x0, hein? Uma altura aqui para ajudar, para facilitar. Então, eles estão aproveitando muito essa garota de 16 anos. Essas minhas jogaram, conhecem as minhas? Não, eu só conheço... Só conheço o professor delas. Já vi a de preto, já lutou em jogos escolares. Chegou até a se classificar. 7x2. Minha de vermelho está ganhando, né? 7x4. 7x4, azul, hein? A 10x1. 12x7, vermelho. 18x7. Ganhou o primeiro round. Ganhou o primeiro round. Vitória por... E com bastante ponto e... A até a primeira. E com tranquilidade, né? E elas são da mesma equipe, da mesma academia. A outra já sabe, a estatura levou um pouquinho de vantagem, a atleta de faixa preta conseguiu golpes mais altos, atingiu mais a região da face do rosto, a cabeça, como é que você chama? Cabeça mesmo? É, cabeça, ou tá um rosto mesmo, então já vence aí o primeiro round por 18 a 7, tá em vantagem aí a equipe vermelha, mesma academia, meninas que já se conhecem, já treinam juntas durante aí a semana. Hoje, durante o dia, a gente teve umas ótimas lutas aí, é, tivemos aí pelo menos três links abertos aí de uma hora, pra quem não acompanhou a parte da manhã, tá lá pra você curtir no Esporte Tuber, os combates pela manhã, viu pessoal? Vamos para o segundo round, hein, já iniciado, minuto e cinquenta e cinco, essa final, já é dois minutos? É final, já. Final, então, tudo igual a um a um, três a um pra equipe vermelha, o protetor vermelho, né? Isso. Quatro a três, vira aí o protetor azul. A potência do soco, ela não conseguiu marcar o ponto. Cinco a quatro, cinco a quatro, azul. Azul começou a ganhar vantagem. Tem que buscar, vai perder o primeiro round, tem que buscar esse segundo round, senão leva aí o dois a zero. Ele sempre vai querer vir atrás do, da vitória do segundo. Marcou de novo. Oito a cinco vermelho. Os alvos estão marcando certinho. Pela flexibilidade que as mulheres têm, o Taekwondo passa a ser também um esporte com potencial enorme para as mulheres. Essa flexibilidade já natural que as mulheres têm. Ela já tem. O Taekwondo, com o atleta, hoje, no quadro do esporte olímpico, vai ter que ter uma ótima flexibilidade. Vai chegar com facilidade na altura do rosto. 14 a 8, para a equipe, aliás, para a competidora, faixa preta, que usa o protetor vermelho. Isso, vai finalizando o round. E a parceria, Sesc e Federação, Maranhão, está dando certo mesmo aí? É, já é uma parceria de muitos anos, né? O Sesc vem realizando campeonatos e com o apoio da Federação. Cedendo a estrutura, não cobrando nenhum valor por isso, né? Nenhum valor por isso. Paga toda a arbitragem, né? Toda por conta do Sesc. 2 a 0, vitória da faixa preta, sabe a palavra da faixa preta? Não, não lembro. Não lembro. 2 a 8, 2 a 0, mais um combate finalizado. Nesse passado, nós tivemos na cidade de Burjikupu, o campeonato Maranhense Taekwondo, onde estava valendo vagas para a Copa do Brasil, né? Nas categorias cadente, junho e adulto, na faixa preta. Tivemos um bom resultado, bastante atleta já classificado. A disputa da Copa do Brasil vai ser em Recife, agora no início de dezembro. Esse evento a gente já estava de olho, a gente ia para a Imperatriz, ia acontecer nesse mesmo período, um evento dos Jogos Escolares, uma fase de lá, e um evento tradicionalíssimo lá do Rio Amaral, lá em Imperatriz do Handball, e a gente ia encostar também em Burjikupu para fazer lá uns flash lá. A gente já tinha programado toda essa viagem, acabou tendo um intercílio aí, a gente acabou não indo, mas a gente estava de olho já nesse evento. A gente conseguiu, por acaso, o acesso a seguir o Instagram de vocês, da Federação, a gente ia fazer uns flash lá, ia dar tudo certo, mas aí acabou de última hora, não conseguimos fazer esse translado para a Imperatriz, que inclusive a gente ia passar por Burjikupu. Outro combate, né, Joval? A gente vai fazer uma parte de graduados, na categoria Júnior. E a categoria do masculino, eles são mais pesados, né? Os chutes mais fortes. Conhece os atletas? Os atletas, não, não. Iniciativa aí do atleta de beijo, a faixa preta já... A proteção para essa categoria é só o protetor do tórax? Ou se o outro tirasse a cabeça, ele não tem a caneleira? Tem, tem toda a proteção, né? Tem a proteção da tíbia, do antebraço, né? A proteção do órgão genitais, que diz o tipo de barra da calça. É o cocau que chama, né? O Alê deu um chute direto, entolhou o Thiaguê direto no rosto. E começou na vantagem. 3 a 9. Não estamos atualizando aqui junto com o Pluracal, porque está muito rápido. Está muito rápido. A equipe vermelha, o competidor vermelho, vence por 13 a 9. 13 a 10 agora, 13 a 10. Só três pontinhos aí, um golpe mais elaborado já. Vai dar uma falta. Concega, inclusive, um giratório que passa, né? Não, agora passou. Passou um giratório. 14 a 10. O vermelho acertou de novo no rosto. 14 a 12. Uma falta que ele chutou baixo. 15 a 13. Outro combate aí de nível elevado. Vai dar falta para o Azul ter caído. Essa queda também conta como um encosto ali, um contato corporal. Ou então tem que ser mesmo causada pelo desequilíbrio de um golpe sofrido. Como é que acontece essa queda? Como é que é a caracterização dessa queda? Vale como ponto. Toda queda vale ponto. É, toda queda é uma falta para o adversário. Mesmo reduzida pelo oponente? Mesmo reduzida pelo oponente. Que ele tem que... Um contato ali de tronco, é permitido? De ombro, de tronco? De ombro, de tronco. Ele tem que fazer treinamento equilíbrio de força. Ou foi tempo solicitado? São quatro faltas para ter round. Ele vai decidir com a arbitragem. Ah, sim. Empate técnico. Empate técnico. E decisão da equipe arbitragem. Eles vão decidir. Mas já estava ainda quarenta e oito... Não, finalizou mesmo. Finalizou o tempo, não é isso? Isso. Finalizou o tempo com o placar empatado. Vamos colocar aqui 17x17. E aguardar a decisão. E queremos também que você aí participe, né? Deixe aí o seu comentário no nosso chat. Pela manhã tivemos muita interação no chat. Fizemos muito registro aí para quem esteve conosco aí no chat. E estamos sentindo aí que ela é da tarde meio tímida. Fique à vontade, SportTuber. Decisão? Vamos acompanhar agora. Raul Jefferson. Aí me decadei. Jefferson, Raul. Foi para quem a vitória? Ficou com quem? A vitória ficou para quem nesse round? Não vi, não vi. Aí não tem como você abriu para cá? Não, só lá na súmula do adversário. Só lá na súmula que vai existar a vitória. Então vamos zerar aqui o nosso marcador. Já abriu para cá o competidor vermelho. Bem na hora que quase ele pegava o nocaute. Vai dar uma falta. Agora se acontecesse o nocaute da forma que o arco parou a luta e o atleta de vermelho chutou, se tivesse nocauteado o adversário, ele perdia a luta. Porque foi um ataque depois do caiu, depois que parou a luta. Outra falta. Ele chutou. A luta quando é falta é interrompida pelo... Já é interrompida imediatamente pelo ar. É, pelo ar. Quando ocorre falta. É, que não pode ter chute abaixo da cintura. Não pode chutar abaixo. Quando chute abaixo da cintura é falta. Outro ponto por queda. 4x3. Já temos aí nossos internautas. Participando, hein? Daqui a pouco a gente manda um aluno. 6x3 agora. O técnico está dormindo. O técnico que ele acertou o chute na cabeça, mas ele não levantou o cartão. 6x4. 8x4 agora para a equipe azul. Azul está ganhando aí. Apesar que ele... Outra falta, não é isso? É falta porque ele está fugindo da luta. Vitória. Perdeu por falta. São 6 faltas, é isso, Jová? Esse ganhou a luta. Então ele ganhou o primeiro round. E ganhou o segundo round agora. Vitória do primeiro round ficou com a luta. Com o peixe azul. Vermelho. Vermelho? Foi. Então está aí, fez 2x0. Com o knockout, foi o knockout técnico? Chama? Knockout técnico. Knockout técnico. Por falta, né? Questão de falta. Vamos mandar aqui o aluno para a Emily. A Emily ali veio, estava trazendo para o Adrian. O Adrian é de onde, Emily? É do vermelho, azul. A Emily está tratando. Luz. E o que ele está fazendo? O desenho, o desenho, já vem. O desenho vermelho. Salvou aí. Se não fosse forrido. O design. Ele ainda está sem semelho ainda. Olha, olha. Como vocês sejam. Ele que está retirando. O chivé do governo. O chivé do governo. Olha, azul. A Emily ali veio, estava trazendo para o Adrian. Obrigado a Yane Pela participação no chat É isso aí, a transmissão só fica bacana Quando você é doutor da telinha Participa aqui conosco A transmissão é feita mesmo pra vocês Sem vocês aí fica Fica aí faltando aquele 60% Do 100% Queremos mais combate A parte agora vai se estender Resultor já acesa aqui do ginásio Teremos aí até Mais 20 novas Não, não Já é categoria adulta Já tem mais pouca atletas A maioria era agulizada Mas nessa categoria adulta Júnior é mais pouca Mas já está finalizando E a Movem Movem Plá Fazer o segundo aí Os atletas lá de Biccupu Marcos Vinicius Gente brincadeira Porque eu estou vermelho E a Movem Plá E a Movem Plá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto